Rádio 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 Jesus e Vidas E venha requebrando Vou em mim envolvendo com teus beijos Seus lábios são tão belos, vai, não Seja muito bom, veja É o som, gravações Te encher de amor Que quero, quero te tocar E beijar na cara da boca E te tartarim, te envolvendo pouco a pouco Peço por favor, não maltrade esse homem Que só pensa em ti E te cara toda noite Eu já não consigo Te tirar do pensamento Amigo de desejo Mas não quero só sexo Sexo é muito bom Quem gostou, levante a mão Quem gostou, levante a mão Bate na palma Bate na palma Bate na palma Agora salta um grito bem gostoso Que bom, minha irmã Maria Fui me envolvendo com teus beijos Seus lábios são tão belos Não quero só sexo Sexo é muito bom Mas não é tudo meu amor Te encher de amor Essa noite é o que quero Quero te tocar E beijar na cara da boca E te tartarim Te envolvendo pouco a pouco Peço por favor, não maltrade esse homem Que só pensa em ti E te cara toda noite Eu já não consigo Te tirar do pensamento Há tempo de desejo Mas não quero só sexo Sexo é muito bom Mas não é tudo meu amor Sexo é muito bom Mas não é tudo meu amor Sexo é muito bom Mas não é tudo meu amor Vamos que dá Não me importo com o que o povo diz Socorro, mas eu sou feliz Não me importo com o que o povo diz Socorro, mas eu sou feliz Não adianta que me aborrecer Hoje sou eu Amanhã será você Não adianta que me aborrecer Hoje sou eu Amanhã será você É um som de gravações Hoje sou eu Não adianta que me aborrecer Hoje sou eu Não adianta que me aborrecer Hoje sou eu Amanhã será você Hoje sou eu Amanhã será você Hoje sou eu Hoje sou eu Hoje sou eu Hoje sou eu Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que eu quero ver mais Sabacacho Eu tô duro o dinheiro Sabacacho Sem vergonha Eu tô duro o dinheiro E você com a chão de banha E de noite faz tudo assim Quer mexer o carinho Quer conquistar Sai pra lá, Deus, eu tô vacinado Você não mudou nada A mão no céu, sai Sabacacho Eu tô duro Sabacacho Sem vergonha Eu tô duro o dinheiro E você com a chão de banha Quebra uma! Você está doido pra ficar sozinho E está querendo ficar na guerra Bem que minha mãe falou Eu não casa com você Segue casa do trabalho Você está vendo o dever Faço o dia reclamando Querendo me provocar O que eu penso O que eu penso Pode ser Caradinho Sai, sai, sai Sabacacho Eu tô duro o dinheiro E você com a chão de banha Eu tô duro o dinheiro E você com a chão de banha Pede de noite De noite, passando no banhinho Quer beijinho, carinho Quer me coxar Sai pra lá, Deus, eu tô vacinado Você não mudou nada Vai, 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 vai Sabacacho Eu tô duro Sabacacho Sem vergonha Tô duro o dia inteiro E você com a chão de banha Olha aquele Sabacacho Eu tô duro Sabacacho Sabacacho Sem vergonha Tô duro o dia inteiro E você com a chão de banha Eu tô duro o dia inteiro Eu tô duro o dinheiro Pra você Uma segunda de verão Que eu a vi pela primeira vez Foi sua primeira aparição Bastante pra me convencer A partir daquele dia, então Eu sempre tava lá na mesma hora E no mesmo lugar Só pra poder te encontrar Sempre que sentava no sofá Começava a imaginar O que fazer onde você está Eu contava as horas pra te ver As respostas no seu Pega onde a mão tiver pra mim Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você E sou afim de você Eu passo o dia inteiro Só pensando em você Na cama, no chuveiro Eu contava as horas pra te ver Espero que um dia você possa cantar Sou o cara bandeiro Vê se parar de tocar Sempre que sentava no sofá Começava a imaginar O que fazer onde você está Eu contava as horas pra te ver As respostas Pega onde a caçoeirinha Vê Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você É o sozo Grava sozinho E sou afim de você Na palma da mão Em cima Pra salmir Amar Em cima da palma Oh, oh, oh Sai do chão Sai do chão Melomania Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Ai, ai Sempre que sentava no sofá Começava a imaginar O que fazer Se você está Eu contava as horas pra te ver As respostas Sem olhar Vai Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Oh, menina Deixa eu dizer Quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Estou a fim de você Vamos embora, vamos esquentar nesse frio aqui Não quero ver ninguém parado agora Cadê o braço em cima do meu ar? Dança Já sei namorar, já sei que já vivo agora Só me falta ganhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta seguir Não tenho pra se enxergar a televisão Eu não sou notícia, eu sou de ninguém Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo Menor na minha É meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho pra se enxergar a televisão Eu não sou notícia, eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo Eu sou de todo mundo Como se quer Eita! Quebra uma mão! Toma no fio! Corre, quase chegou! Toma na barra, Domingão salsanã, Pra mim, para e pensar, Alegria verê, É presente cantar. Corre, quase chegou! Tem uma lábara, Domingão salsanã, Pra mim, para e pensar, Alegria verê, É presente cantar. Pelo que não quer, Mandei gasear, Me apresenta pra ver, Meu forte abraçar, Vou cantar, Maide, Melomania, sai! Maidei, Maidei mandar! Vai te mandar Vai te mandar Vai te cantar Vai te cantar É você, melomania Baba 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 Tava na avenida com você Tava esperando uma ideia Tava na avenida com você Tava esperando uma ideia Tava na avenida com você Tava esperando uma ideia Tava na avenida com você Tava esperando uma ideia Corre, bate, enxergo, dou uma lava Também eu já sei não, pra limpar e fechar Alegria dele é beijinho e sambar Doi ae, paque, vizinho a espiar Contoro, sigo, me seca de amar Vou cantar, maide, caçoeirinha, sai do chão Maide, 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 manda 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 Son, 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 son-son-son-baba Son, son-son-baba Son, son, son-son-baba Lasca, lasca, lasca É um som da mazuzia Toda avenida com você Tava esperando uma ideia Toda avenida com você Tava esperando uma ideia Tava avenida com você Tava esperando uma ideia Toda avenida com você Tava esperando uma ideia Tava novamente Toda avenida com você Toda avenida com você Toda avenida com você Tava esperando uma ideia Tira o pézinho do chão Sai, 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 sai Ei! Melô Maria Eu faço essa América ao vivo E aí, como é que tá o clima? Ei! Tá gostoso aí embaixo? Tá bom aí embaixo? Se tá, levanta as mãos e dá um berro aí Que bom essa alegria! Que bom essa alegria! Quem tá à vontade, quem tá à vontade Quem tá à vontade aí que levante a mão Quem não tá à vontade também pode levantar a mão Quem tá com frio aí? Ei! Aproveita, toma uma lapadinha de petu Fica à vontade Pegam a gente ter essa ração Pela primeira vez antes da América É! Passando aqui nas ruas de cachoeirinha He-he-he! He-he! Ribão! Ai! Ei, mãe! Pode quebrar! Um, dois! Um, dois, três, cinco! Uh! Toma! É de Barra com o Maga É de Barra com o Maga Eu quero beijar o quê? A sua boca louca Eu vou enfiar o bumbum no céu da sua boca Eu vou enfiar ainda no céu da sua boca E aí, chuva toda, chuva toda E aí, chuva toda, chuva toda E aí, chuva toda, chuva toda Eu quero beijar a sua boca louca A sua boca louca Eu vou enfiar o bumbum no céu da sua boca Eu vou enfiar o bumbum no céu da sua boca E aí, chuva toda 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 Toda, toda, chupa toda. Toda, chupa toda, toda. E aí, chupa toda, vai 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 Com a gente! Não sei como tem cura E aí, chupa toda, vai E aí, chupa toda, vai E aí, chupa toda, vai Com a gente! E aí, chupa toda, vai Com a gente! Sim, 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 sim! Esse amor é tão profundo Você é minha prometida E aí, chupa toda, vai 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 Vai, 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 vai Que bonito! Cante, cante comigo Vai começar meu bloco Vamos nessa, vamos nessa Vai começar meu bloco Vamos nessa, vamos nessa Pelo mania na cidade Pra que canta, pra que festa Pelo mania em gaçoeirinha A que canta, pra que festa Solta o manganga Toma no fim Quero ver o braço em cima comigo assim Segura 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 E, 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 uau, 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 uau Pelo mania tá legal Pelo mania tá legal Esse bloco é animal Esse bloco é animal Segura a porta, acordei Deixem estudo, me dei Não deixe essa galera se apertar Tá bonito demais E, 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 e Pelo maníaco é legal Esse bloco é animal Esse bloco é animal Segure a corda, fodeio Vem ser em si do mundo inteiro Não deixe essa galera se apertar Dá um piso de imagem Vê-lhe-se logo na paz Sai do chão e puse o carro motor Me leva o carro motor Me puse o carro motor Me puse o carro motor Porque parou, porque parou Segure a corda, fodeio Vem ser em si do mundo inteiro Não deixe essa galera se apertar Dá bonito demais Vê-lhe-se logo na paz Vai começar meu bloco Vai começar meu bloco Arrebentando uma menina Arrebentando uma menina Segure aê Segure aê Segure aê Segure aê Segure aê Por que parou, por que parou E leva o carro motor Por que parou, por que parou Por que parou, por que parou E leva o carro motor Por que parou, por que parou Vai, 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 vai Dá-lhe, vai, 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 vai Dá-lhe, mamãe Delizando, delizando, delizando Vou abra a porta de sete Saca a janela, maria Na liberdade, na rita E na intenção, alegria Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando E a galera vem Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando É um susto que é uma sonhante Nossa tia te dá franquia Brincou a companhia Tem orelha de Nazareca, cabezinha Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando Vou abra a porta de sete Saca a janela, maria Na liberdade, na rita E na intenção, alegria Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando Eu vou descer Delizando, delizando Delizando, delizando Eu sou um domingo Na larga só Na boa pinça O São Caetano É que eu não tô cansado É que eu sou eu tô dormeçando Eu vou atrás E bate com a minha galera Delizando, delizando Vou subfrer Delizando, delizando E vou descer Delizando, delizando Vos seulement сь Felizando, delizando Vou abençando Delizando, delizando Delizando, delizando Eu vou descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Incristo Delizando, delizando paints aumenta O poder My I Eu tô sonhando, derrissando, derrissando, eu vou descendo Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Dali, 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 hein, Lomaria Olha a brincadeira da armada, chega pra cá na brincadeira da armada Seus braços vão ficar, joga a mão em cima, joga a mão Também coloca a mão pro alto Olha a brincadeira da armada, chega pra cá na brincadeira da armada Seus braços vão ficar, tomando o seu par Vamos pro lugar, mãe, vamos lá Lama a mão de nega E desce, boladinho, vai Impaça, 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 impaça Em mede-se a gaixa Em mede-se a gaixa Seus braços vão ficar, levanta, levanta, mãe Também coloca a mão pro alto Olha a brincadeira é danada Chega pra cá, a brincadeira é danada Seus braços vão ficar, vem lá no alto o seu par Coloca a mão pro meu Coloca a mão direita E desce do ladinho lá Encaça, 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 encaça MSH, encaça, 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 encaça Encaça, 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 em média, se a gása Encaça, 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 em média, se a gása É um sofreu gravações Olha a brincadeira da arrumada Chega a brincadeira da arrumada Puxa os braços e lá em cima O seu par também coloca a mão pro alto Olha a brincadeira da arrumada Chega a brincadeira da arrumada Puxa os braços e lá em cima O seu par também coloca a mão pro alto Puxa a brincadeira E desce boladinho dele Engança, 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 remexe a gása Engança, 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 eng Ai, 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 por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor E não importa a maneira ou a posição Mas eu sei gritar, mas aumenta o meu tesão Por um acaso você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor E não importa a maneira ou a posição Mas eu sei gritar, mas aumenta o meu tesão Já descobri que não consigo dizer Não é novo esse grito é de prazer Quando grita você deixa a dor Difícil, se grave, se você quer Tome, 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 tome Se você quiser Tome, 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 tome Chama Por uma casa você tá com dor Fica gritando quando a gente faz amor Não importa a maneira opostão Mas eu sei gritar mais ou menos o meu desejo Por uma casa você tá com dor Fica juntando quando a gente faz amor E não importa a maneira opostão Mas eu sei gritar mais alguém do meu desejo Descobri que não consigo te dizer Não é doce, é de prazer Quando grita você deixa doido Vai, toma! O que você quer? Tome, 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 tome O que você quer? Tome, 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 tome Toma, não fico, tome, 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 tome É um surf gravação Ai, 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 já descobri que não precisa te dizer Também é todo esse grito, é esse prazer Quando grita você deixa doido, olha Tome, 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 tome Tome, 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 to Quero ouvir o gritão, quero ouvir o gritão E na palma da mão, na palma da mão Será, será, será meu Será, será, será meu O seu papo será, será meu Mas faça o que houver Será, será meu Se o papai do céu quiser Será, 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 será meu É o som, gravações Será, será meu O seu coração Será, será meu Será, 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 será meu Será, 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 será meu Há muito tempo que eu te procuro Mas eu não consigo ter você perto de você Procuro uma felicidade, mas eu não consigo sem você Há muito tempo que eu te procuro Há muito tempo que eu te procuro Será, 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 será meu Será, 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 será meu O seu coração será o que? Será meu E só um pouco de paixão Será meu Eu aconselho a cheira de ilusão Será meu Será, será, será Será, será, será Será meu Há muito tempo que eu te procuro Mas eu não consigo ter você perto Me preocupo com a felicidade Mas eu não consigo sem você aqui Há muito tempo que eu te procuro Mas eu não consigo ter você perto Me preocupo com a felicidade Mas eu não consigo sem você Será, será, será Será meu Será, será, será Será, será, será Será, será, será Será, será Será, será Há, há, há Há, há É a pressão de Pernambuco Aqui, cachorinha Venha se apaixonando Pernambuco 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 O que passou, passou, então vem, 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 vem Vem comigo, vem comigo, na palma da mão, tá em cima essa mãozinha Bate bem forte comigo e cante, cante bem a vontade, diga Eu não vou saber, sem suas mãos, vai, vai Elson, gravações Sem seu olhar, sem seus carinhos Vem me tirar, na solidão, vai ser feliz Já não importa quem chegou, o que passou, passou, então vem Vem, 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 vem Pra viajar